E hoje o que você vai querer? Um café, por favor. Café? Bom, esse é o nosso café especial, o nosso quadrinho do dia. Eu adoro café. Café combina com conversa. E nesse episódio, a gente vai conversar com as pessoas na rua sobre como o café está presente na rotina delas. Servido? Servida? Você toma café? Tomo, tomo café. Todos os dias, umas três vezes no dia. Você toma café? Tomo. A estante. Você toma café? Todos os dias. Posso chamar de você? Claro. Já está gravando? Você toma café? Tomo. E até mais do que deveria. Não. Odeio café. Por quê? Nunca gostei. O gosto mesmo, até o cheiro, assim, não me agrada. Já tentei gostar e não vai. Não gosto. Você gosta? Adoro. Por quê? Não sei. Quando tomar café, a cabeça dói à tarde. Tem que tomar um cafezinho de manhã. É bom o café. Gosto, gosto sim. Inclusive, hoje, ali naquela esquina, eu fui dar de rica, e senti para tomar um café sem perguntar o preço. Aí, foi um café e um pão com mortadela. R$22,00. Aí, eu falei, nunca mais você paga de rica em São Paulo e vai jantar no café, entendeu? Porque você pagou R$22,00, um pão com mortadela e um café. Eu tomo café todos os dias. Por quê? Eu comecei gostando do cheiro, gostando do gosto. Hoje em dia, eu acho que é um vício. No começo, eu tomei porque eu precisava ficar acordada para estudar, para o cursinho. Mas aí, eu peguei o sabor do café e agora eu preciso do café. Do sabor do café de manhã. Café é gostoso. Me dá disposição. Aí, durante, assim, aí, dependendo do momento também, acho que gosto muito de sair para tomar café com os meus amigos. Acho que o café aproxima também. Por que você toma café? É, também, é a mesma coisa. Eu comecei a tomar para ficar acordada, para estudar para a escola e tal. Só que aí, depois, não, achei que era necessário. E aí, enfim, peguei gosto pelo café e tomo sempre. Você toma muito café? Tomo muito café. Eu acho que uns... Eu acho que um litro por dia. Uma coisa... Deliciante. Mas você já experimentou café? Já. Desde pequeno, família, avós, né? Todo mundo toma, mas eu, realmente, nunca gostei. Então, qual a melhor hora para tomar um café? O dia todo. Eu acho que eu ando com uma xícara o dia inteiro. Tem uma no carro, tem uma em casa, tem uma no quarto, uma na sala. Tem café em todo lugar que eu estou. Depois do almoço, é delay. É delay. Pós-almoço, que dá aquele soninho, entendeu? Tem que dar uma tomada de café. Ah, é quando acorda. Eu acho que quando você acorda, assim, para despertar um cafezinho. Ou se você vai trabalhar, vai passar o tempo trabalhando, eu acho que você pode ir montando e tomando café durante o trabalho, assim, que você fica mais acordadinho, né? Diariamente, assim, eu acho que de manhã. Meu café da manhã tem todo um ritual, assim, eu preciso tomar um cafezinho para começar bem o dia. De manhã. Não tem hora melhor. O que você sente de manhã quando você toma café? Eu me sinto bem, viu? Viva? Viva. Acordei. Estou viva. Você tem aquela sensação, assim, de que se você não tomou café, não começou o dia? Não começou o dia e eu não acordei. Eu ainda estou meio que dormindo e não consigo fazer nada produtivo. Você acha que o café afeta no seu humor, sua maneira de agir e a sua disposição? Eu acho que sim. Acho que a minha disposição depende 100% do café. Eu não consigo... Eu adoro correr, mas eu não consigo fazer corrida se eu não tomei café, porque eu não fico com tanta energia, assim. Acho que ele afeta... No dia a dia, assim, ah, de manhã, se eu não tomar, eu fico bem. Fico bem-humorada, consigo conviver em sociedade. Mas no dia a dia, assim, eu preciso dele para me manter seguindo. A cada dia, o canal quer melhorar os seus conteúdos e, por isso, a gente precisa dar ajuda de quem está aí do outro lado. Você. Por isso, pedimos, por favor, que você responda a pesquisa. O link vai estar aqui na descrição. Responda o formulário até o final e capricha na resposta da última pergunta, porque a gente vai escolher as melhores respostas para participar de uma sessão de conversação com a gente gratuitamente. Link para a pesquisa na descrição. Agradeço de coração. Você já fez um café? Não. Não sei nem para onde vai, não sei nem como começar. Esquentar a água e vixura, né? Mas eu nunca fiz, não. Como você prepara o seu café? Coado, com filtro e chaleira. Meu café é na cafeteira italiana. Tenho minha bialete. Verde e vermelha. Eu começo esquentando leite, porque como é muito café, eu preciso diluir, senão ele fica esquisito. Meu estômago não aguenta. Então eu pego a cafeteira, mou o grão, coloco o pó na cafeteira elétrica, um pouquinho de água, canela e ela faz o resto sozinha. Fervo a água, coloco o pó no coador, né? E com o café, põe o pó com o café. Assim, fácil, simples. Como você faz o seu café? Eu compro o café. Eu nunca faço café. A verdade é essa. Ah, eu não preparo café. Eu sempre tomo de alguém. Sempre tá pronto o café. Eu acho que eu quase não fiz café. Eu tomo mais café já pronto mesmo. Quero detalhes. Eu aqueço a água no fogão, ponho o pó no filtro, ponho no coador e vou jogando água quente por cima do pó. Às vezes eu não faço como seria o ideal. O ideal é não deixar a água ferver só quando já passar, quando ela começa a chiar. Quando a chaleira começa a chiar, você já põe. Aí põe só um pouquinho pra sentar o pó no fundo do coador e depois põe o resto. Aí fica certinho. E nunca sai do centro. Não fazer assim. Não circular com a água. A cafeteira italiana tem todas as peculiaridades. O pó tem que ser um pouco mais grosso, né? Aí eu coloco o pó, nunca abato, deixo ele bem fofinho. Aí coloco, preparo a cafeteira com a água embaixo, na medida que tem que ser certinha, porque senão o café transborda. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de água na parte de cima, pra na hora que esquentar, não queimar o café, né? Deixo a tampa aberta e aí a hora que sobe o café, eu fecho a tampa e deixo mais um minutinho. Tem todo um... É, que tu acha que é um pouco o café também, né? O café de... O jeito de fazer o café. É. E essa dica da água em cima, assim, abriu o meu mundo. Sim, é bem pouquinho, assim, é só pra deixar umedecido e não queimar. E realmente, assim, quando não coloca água, parece que o café sobe e ele fica com um pouquinho de cheiro de queimado, cheiro e gosto de queimado, entendeu? E a água ali em cima, não. É ótimo. Que tipo de preparação que você gosta? Café coado? Coado. Máquina? Coado. Não, da máquina eu acho ruim. Esses, quando esse café, que é aquele café grão, esses assim de máquina, eu acho muito, muito forte, muito amargo. Aí eu não sei de tomar muito, não. Eu gosto mais do coadinho mesmo. O problema de gostar muito é que você começa a querer colocar mais coisa. Raspa de limão, laranja, canela, e aí você desacostuma a tomar ele sozinho. O que acompanha bem um café? Pãozinho na chapa? Bom, né? Que bom. Ai, um docinho. Ou um bolo bem gostoso? Nada. Puro? Puro. Pra mim, sim, né? Amo bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu acabei de lembrar, eu adoro tomar café aqui no Conceição Discos. É. Aí é ótimo. A Thalita Barros faz uns bolos maravilhosos e o café de lá é muito bom. Maravilhoso. Conselho vocês irem lá um dia, assim. Bolinho, com certeza. Bolinho de rô, né? Pão, bolo e pão são os principais. E bolacha, né? Eles fomos muito com bolacha também. No café, eu gosto de colocar o biscoito. Que você coloca o biscoito e deixa ele bem molhado. E aí na hora que você coloca, já tá derretido. Isso pra mim é a melhor sensação do café. Com o biscoitinho. Café forte ou café fraco? Forte, forte, fortíssimo. Aquele que o pessoal fala, levanta defunto. Exatamente, cura ressaca. Eu prefiro café forte. Principalmente porque eu coloco um pouquinho de leite, então ele dilui um pouquinho mais. Prefiro café forte. Eu gosto de café médium, nem muito forte e nem muito fraco. Não gosto de chafé e também muito forte. Eu acho que não faz bem me deixar muito pilhada, ataque estômago, essas coisas. Eu prefiro o meio termo. Nem muito fraco, nem muito forte. Nem muito doce, nem muito amado. Tem que estar meio que razoavelmente no ponto, no meio de todos, entre tudo ali. Nem muito doce, nem muito quente, nem muito frio, assim. Uma pessoa equilibrada. Equilibrada, exatamente. Com açúcar ou sem açúcar? Eu tomo com açúcar. Eu sei que o certo é não tomar. Os amantes de café não usam açúcar, mas eu adosso meu café. Com açúcar ou sem açúcar? Com açúcar e muito. Uma vez eu estive na Alemanha por dois meses fazendo um curso e tal. Depois do conserto, todo mundo foi tomar café e o cara veio com um bloquinho só de açúcar. Na época era de bloquinho, torrãozinho. Eu pedi outro, mais um, e ele ficou espantado. Muito espantado. Eu te compreendo completamente. Você é das minhas. Você toma café? Muito. O dia inteiro? Tá brincando. Um litro por dia? Um litro por dia? Mas caminha com ele também? Toma com leite, toma puro? Qualquer hora. Tá brincando. Então é ótimo. A gente tá juntos nesse vídeo. É bom que ele só saiu. Esse pão de queijo tá uma delícia. Você tomou seu cafezinho durante o episódio? Eu tomei o meu aqui na Fila do Pão, que é um lugar que nos apoiou durante o episódio, e no Gato Griot. E eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, clica no card que vai estar aqui ao lado. Talvez você goste desse episódio. E eu te espero no próximo episódio. Até lá. E bora tomar um cafezinho. 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 Obrigado.